Olá, turminha! Como é que vocês estão aí em casa? A Tia está morrendo de saudade de vocês. Espero que estejam se cuidando, lavando as mãozinhas, usando óleo em gel, tá certo? Usando a máscara, se precisar sair, somente se precisar, ok? Hoje a nossa aula vai ser de geografia, isso mesmo! Mas antes da nossa aulinha, nós vamos orar, nós vamos cantar, manda a preguicinha ir embora. Tchau preguiça, tchau preguiça! Levanta do sofá, levanta da cadeira, dá aquela espreguiçada e vamos para a nossa aulinha, tá certo? Vamos lá? Sou a florzinha de Jesus Sou a florzinha de Jesus Abra a boquinha para cantar Feche os olhinhos para orar Sou a florzinha de Jesus Sou a florzinha de Jesus Abra a boquinha para cantar Feche os olhinhos para orar Querido Deus Nós gostamos muito do Senhor Gostamos da mamãe, do papai, das plantinhas, dos coleguinhas De toda a sua criação Amém! Agora nós vamos cantar uma música bem legal Vamos lá? Preparados? Fui morar numa casinha De pescadada De pescadada De pescadada De pescadada De pescadada Saiu de lá, 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 lá De pescadada Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Com de pescadada De pescadada De pescadada Saiu de lá, 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 lá Uma princesinha Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha De pescadada De pescadada De pescadada De pescadada Saiu de lá, lá, lá Uma bruxinha Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha De pescadada De pescadada De pescadada Saiu de lá, 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 lá De pescadada De pescadada Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Enfeitada De pescadada De pescadada De pescadada Saiu de lá, lá, lá Uma princesinha Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Enfeitada De pescadada De pescadada Saiu de lá, lá, lá Uma galinha Olhou pra mim, olhou pra mim Olhou pra mim E fez assim Gostaram da musiquinha? Agora nós vamos iniciar a nossa aulinha de geografia, tá certo? Com o módulo 3 Isso mesmo Já finalizamos o outro módulo Já estudamos uma revisãozinha, né? E agora Lá com o módulo 3 Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre Eu e a rua onde eu moro Como é a rua que vocês moram? Vamos acompanhar? Veja só Quantas ruas diferentes? Com certeza A rua onde você mora Não é igual a rua Aonde alguns de seus colegas Moram Por que será que as ruas São tão diferentes? Observem Que diferença dessa rua pra essa, né? Veja só O que chama mais atenção Na rua da fotografia A E na rua da fotografia B? E o que é que chama mais atenção? Veja Uma rua tem mais carros A outra rua é mais calma Não é isso? Ah, os prédios Olha, as edificações são diferentes Diferentes Muita diferença, né? E aqui diz bem assim A rua onde você mora Se parece com algumas das mostradas Nessas páginas? Em quem? Parece? Um pouco com a rua que vocês moram? Veja só Aqui diz bem assim Os diferentes tipos de ruas Hum Existem diferentes tipos de ruas Cada uma delas tem características próprias Vamos conhecer alguns exemplos? Veja só A As ruas podem ser cobertas Com um tipo de pedra Chamada Paralelepípedo Como nessa rua em Olinda Lá em Pernambuco Paralelepípedo Aqui na nossa cidade tem lá em São Cristóvão Na B Em muitas cidades A maior parte das ruas É asfaltada Como essa rua na cidade do Rio de Janeiro As nossas ruas, não é isso? E na C diz assim Esta é uma rua de terra Ou seja, não tem pavimentação Uma rua de terra que não tem pavimentação Aqui também a gente pode ver em alguns lugares que ainda tem ruas assim, não é isso? Veja só As ruas também são diferentes por causa dos elementos que existem em cada uma delas Como árvores, construções, placas que fazem a diferença nas ruas Veja só Primeira questão Qual das ruas acima não é pavimentada? Vai observar e responder Qual das ruas, quais dessas ruas não são pavimentadas? Segunda Qual dessas ruas tem várias árvores? Vai observar Se é A, B ou C Terceira questão Qual dessas ruas tem casas bem coloridas? Hum, facinho, facinho Essa vocês vão acertar num instante E olha só uma dica que diz aqui Manter a rua limpa e cuidar bem dos elementos que existem nela Torna esse lugar ainda mais agradável para viver Então nós devemos manter a rua limpa Isso mesmo Do que você mais gosta na sua rua? Hum, veja do que algumas crianças gostam e do que não gostam na rua onde moram Eu gosto da minha rua porque tem muitas crianças para brincar Eu não gosto dos buracos no meio da rua Eita Um gosta porque tem muitas crianças e outro não gosta porque tem muitos buracos E você? O que é que você gosta e o que é que você não gosta na sua rua? Veja só Agora escreva algo de que você gosta e algo que você não gosta na rua onde você mora Carinha feliz, o que você gosta Carinha triste, o que não gosta Tá certo? Vocês vão observar e responder essas questões, ok? E lá na página 206 diz assim Pinte os desenhos que representam situações ou atitudes corretas que você gostaria de ver na rua onde mora Aqui nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis Seis imagens e vocês vão pintar o que vocês gostariam de ver na rua que vocês moram Primeira imagem Recolher os dejetos dos animais Lixo jogado na calçada Rua com buracos E... Rua soltada e arborizada Rua com faixa de segurança Mantenha a calçada limpa Quais dessas imagens aqui vocês vão querer que aconteça aí na rua de vocês? Vai querer que a rua esteja esburacada? Vai querer que os lixos estejam jogados na rua? Vai querer que os animais deixem os dejetos lá Os donos deixem os dejetos dos animais espalhados na rua? E aí vocês vão pintar as imagens que vocês As atitudes corretas que vocês gostariam de ver na rua Tá certo? E lembrando que cada rua é caracterizada É diferente, é caracterizada por causa dos elementos presentes nela Certo? Por que uma rua não é igual a outra? Por causa dos elementos que tem nela Como falou aqui, tem ruas que tem árvores São até pontos de referências Ah, aquela árvore Onde tem aquele poste com aquela identificação Por isso que esses elementos tornam as ruas diferentes Tá certo, turminha? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje Prestado bastante atenção E respondam a tarefa, ok? A nossa aulinha fica por aqui Tchau, tchau e até a próxima!